Eu queria de coração falar uma coisa pra vocês, gente. Tem gente que acha que sacaneando a gente, prejudicando a gente, vai fazer a gente desistir. Só que essas pessoas esquecem que nem todo mundo é pobre de espírito que nem eles. Às vezes, quando as pessoas tentam sacanear a gente, é aí que a gente cria mais força. Um dia, gente, eu prometo pra vocês que eu vou fazer o nosso funk carioca ser respeitado no nosso país. Porque o nosso funk nasceu aqui, foi feito aqui e ele merece ser respeitado sim. Uma vez eu peguei um cara e falou assim pra mim. Se tu fosse minha mulher, a primeira coisa que ia mudar ia se rebolar aí na frente dos outros e ia acabar. Ela falou, ah, entendi. Pra mim pegar é legal, pra ser tua mulher não dá. Hipocrisia que não dá, sabe por quê? Eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada. Se fosse minha mulher, a primeira coisa que ia mudar ia se rebolar aí na frente dos outros e ia acabar. Ela falou, ah, entendi. Pra mim pegar é legal, pra ser tua mulher não dá. Hipocrisia que não dá, sabe por quê? Eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada. E pra esses caras que acham, não caras, né? Pra essas pessoas que acham que só porque a gente faz funk, a gente é menor. Tem uma coisa pra falar. Vocês pensaram mesmo quando eu ia ficar lá na venda hoje, né? É isso, né, gente? Tem gente que pensa que dinheiro compra o mundo, né? Que compra o mundo é isso aqui, alegria, respeito ao próximo. Fica bom pro mundo é a gente se divertir até a hora que a gente quiser. Solta aí, vai.